São muitas coisas inusitadas que vocês me pedem pra fazer. Dessa vez a minha comunidade ficou cheia de pessoas me pedindo pra fazer um tapete de pedras que viram lá no Pinterest. Tem cabimento isso? Tem, gente. Eu fui fazer o teste e não é que deu certo pra gente colocar lá na entrada pra quando chegar, né, colocar os sapatos que você tiver molhado lá, né, e desse jeito você não vai molhar a sua casa, nem sujar. Um tapete drenante, muito fácil de fazer, mas que tem um segredo, se você não colocar um fixador de pedras, ele vai só espalhar pela sua sala, pelo seu hall de entrada e você vai ter só raiva. Mas é claro que eu usei um fixador de pedras, né, eu usei o Holdstone TLT Shine. Ele vai fixar as pedrinhas, vai ficar drenante, então vai passar água normalmente. Você pode aplicar no seu jardim, aí no seu caminho de pedra, nos seus vazinhos, nas plantas naturais, porque ele é atóxico, não vai fazer mal pras suas plantinhas. E vai ficar drenante, você pode regar as plantas normalmente. É da TLT Shine, rende muito, e se for em grande quantidade de pedras, você coloca tudo num balde, coloca o Holdstone, mistura bem e coloca lá na superfície. Você vai ver pedrinhas espalhadas no seu caminho nunca mais com o Holdstone da TLT Shine, que você encontra no site Escuto Velho. Nunca deixe de usar meu cupom, gente, mas você crie 5 pra você ter um desconto, tá? Recebe rapidinho na sua casa, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Agora, bora aprender como se faz esse tapete de pedras. E já deixa registrado aqui o próximo vídeo, assim, inusitado, que vocês querem que eu faça. Bora! Vamos precisar de um emborrachado, você pode usar um tapete daqueles de borracha também, compra um novo aí, faz. As pedrinhas brancas ou pedrinha de rio, derrama um pouco do Holdstone, misture bem, tá? E agora é só você colocar em cima dessa forma que você quer fazer. Espalhar bem, tá? Eu vou usar uma desempenadeira pra acertar bem os cantinhos e deixar bem certinho. As pedrinhas estão bem molhadas, então, desse jeito, elas vão ficar bem juntinhas. Depois que você espalhar bem, você vem com a desempenadeira ou uma espátula e vai apertando assim pra elas ficarem bem compactadas, tá? E deixa secar. Se quiser colocar no sol, pode colocar. Peguei um pedacinho menor e vou fazer a mesma coisa. Cortei em redondo porque eu quero fazer um descanso de panela. Você pode fazer porta-copos e colocar aí na sua área gourmet. Fica muito bacana pra você colocar lá na sua mesa também. Descanso de panela, de pedra, é bem diferente e tem muitos lá no Pinterest pra você se inspirar. Agora, olha só, gente, vou deixar aí secar. Quando secar, olha só como fica. Bem sequinho já está, as pedras estão bem compactadas. E esse daqui eu vou colocar na mesa, mas eu fiz outro maior pra colocar no piso. E aqui o meu descanso de panela. Muito bacana, as pedrinhas não caem de jeito nenhum, como vocês podem ver. Olha só, gente. Descanso de panela, como vocês estão vendo aí na tela. Outras opções pra vocês se inspirarem, tá? E o outro que vocês me pediram pra colocar calçados, eu já coloquei lá na minha porta. Você pode usar a sua criatividade e fazer o que quiser. Deixar suas pedrinhas no jardim fixa ou usar pra fazer peças decorativas. Se você gostou, já curte, comenta, compartilha e me diz o que você quer mais.